Eu tava em casa e me ligou no WhatsApp querendo ir pro Mandela A mãe dela me odeia, o pai quer eu na cadeia e eu quero o coração dela O pai dela é chato, advogado, engravatado e não quer me ver com ela Desculpa aí doutor, eu não tenho culpa se ela gosta das favelas Eu vi de longe que ela me ganhou no bonde porque eu tava cheio de prata Perguntou meu nome, prisou na minha Juliette, no meu cabelo de rasta Cheia de tensão, pegou na minha mão, me levou pro corredor da casa Tomou no meu copo, fumou no meu baseado, ela gama no quebrada Toda sexta-feira me ligava no radinho querendo sair comigo Onde você tá? Desculpa, linda, eu tô no corre, eu te retorno e mais tarde falo contigo Roubou meu coração Amor, oito, cadeia, ô prisão Favela sinistra Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu sou cria? Uh, roubou meu coração Uh, amor, de cadeia, ô prisão Uh, favela sinistra Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu sou cria? E lá no baile me trombava com os amigos, queria foto comigo